Previsão de vírus, mais uma minha previsão e hoje vamos falar sobre coronavírus. Um tema tão atual porque até hoje em dia tem muitos casos, a situação é muito grave, mas muita gente esquece disso, que parece que tudo está normal e o erro das pessoas espertas é pensar que todo mundo é igual, esperto e de boa consciência. Isso foi no meu caso também. Quando tudo começou, no início, eu pensei que tudo passa tão rápido, 3, 4 meses e passa. Mas, na verdade, as crianças nascidas durante a pandemia já sabem falar. Interessante, né? Já 14 meses temos esse problema, essa tragédia. E hoje eu vou tentar fazer previsão mais moderna, mais atual, o que eu penso sobre isso e também como foi na minha vida, como mudou a minha vida, né? Hoje em dia já tem vacina, né? Já temos vacina, muita gente vacinada, muita gente que tem mais remédio que os médicos. já tem mais experiência de salvar a vida, mas mesmo assim temos números enormes de vírus. O que vai acontecer mais? Eu acho que vamos ter problema dessa vacina, porque ainda não é tão controlada, ainda não tão... Então, assim, provoca vários problemas de saúde que a gente já sabe e que a gente vai saber só com o tempo. Vamos ter mais problemas com essa vacina, com todas as vacinas que a gente tem. E não vai dar tudo tão certo. Tudo vai piorar com vacina e o vírus vai crescer. É a minha opinião, desses meses, que vamos ter mais variações desse vírus. Agora temos quatro variações. Vamos ter mais variações. Vamos ter mais problemas provocados pelo vírus, porque a economia do nosso planeta globalizado depende muito, né? E vamos ter mais desigualdade entre uniões dos países, né? Estados Unidos, em um lado, China de outro lado, União Europeia. Vamos ter escalação. Isso que vai ser nos próximos meses. Será que a humanidade vai superar esse vírus? Com certeza. Eu tenho certeza, porque tem tanta gente tentando resolver esse problema. E a minha previsão que luta contra o coronavírus vai dar remédio das várias outras doenças. Isso que acontece, isso que já aconteceu, deve ser, isso vai ser remédio de câncer, cura de câncer. Deve ser de AVC ou outros, tem um monte de doenças. Basta olhar para a SIDA, né? A AIDS, que já quase sumiu. Sim, tem um pouquinho subida desse ano, né? Mas mesmo assim, essa doença que foi mortal, que foi, assim, um pesadelo. Mas hoje em dia, quase superado. Hoje em dia, quase curado. As pessoas com AIDS, né? Essa pessoa tem chance de viver 60, 70, 80 anos. E quem acabou de apanhar vírus, tem só um ano, dois anos, tem até mais chance. Porque cada vez mais remédios, né? E essa doença não parece mais tão pesadelo, né? A gente esqueceu disso, esquecemos de lembrar coisas boas. Mas essa doença já é mais controlada. Essa doença já é mais, assim, claro que qualquer doença é perigosa. Mas é assim, né? Sedação de dentista, né? Você sabe esse negócio de sedação de dentista? Dentista, quando você recebe remédio, você dorme e dentista faça todas as coisas. Durante últimas três décadas, também tudo ficou mais seguro. E mortalidade caiu muito, né? Hoje em dia é muito mais, assim, simples e menos perigoso. Também coisa boa. E normal. E eu acho que essa pesquisa de remédio contra o coronavírus vai provocar novas pesquisas e novas, assim, novas achadas, né? Novas vitórias. Isso que vai acontecer mais no futuro. Eu acho que próximos cinco anos vão ser mais interessantes. E mais cinco anos, essa década, vai ser muito diferente, vai ser muito marcante. Vai ser que vai mudar muito a ciência e a nossa sociedade. Isso é minha previsão. É assim que eu acho sobre o vírus. Assim como na minha vida, vocês sabem que um ano atrás a gente voltou para a Ucrânia para vender alguns imóveis. E aconteceu isso já em março. Então, o governo fechou a fronteira e tudo começou, assim, a ser mais fechado, cadeia mesmo. Fiquei trancada mais por um ano. E durante esse ano eu aprendi a fazer muitas coisas. Eu fiquei cabeleireira, né? Cortando o cabelo, fazendo, tentando, fazendo tranças. Eu aprendi a fazer tranças. Cuidando do meu cabelo, unha, tudo. Aprendi a cortar o cabelo da minha mãe. Eu fiquei cabeleireira. Sem vontade, mas fiquei. Durante esse período, o boiler na minha casa quase explodiu. Eu devia salvar a minha casa e a minha vida. Eu aprendi coisas da eletrônica, de gás. Eu apanhei ataque pancreático. E também devia pesquisar coisas. Eu fiquei mais sabendo mais da medicina. E também foi experiência. E durante esse período, eu fiquei muito forte. Eu acho que o ambiente tão cruel que às vezes a gente tem pode mudar a nossa vida. Fazer a gente mais preparado para a vida. Para os problemas, para as tempestades. Eu mudei muito o estilo da minha vida. Durante esse período, eu comecei a plantar, a cultivar mais coisas. Fiquei mais do jardim, da minha horta. Eu aprendi a cultivar mais coisas, mais plantas. Até plantas nesse clima frio, até em novembro. Algumas coisas. Assim, no meu território pequeno, no meu terreno pequeno. Isso é incrível como eu fiquei tão diferente. Como eu fiquei, como a minha vida mudou durante esse ano. E eu quero falar mais uma vez que devemos pesquisar mais. Aprender mais. Isso que é força. Sobrevivi também por causa daquelas coisas que eu já sabia. Que eu já aprendi antes. Por exemplo, trabalhar na internet. Aprendendo, 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 aprendendo. Já temos março de... Já quase março. Esse ano, fevereiro, não tem dia 19. Já estamos quase em março. Quase na primavera. Por isso, isso que me apoia muito. Pensamentos sobre sol, calor e tudo de bom. Das minhas flores que vão se abrir daqui a pouco. Por isso, isso que primavera, para mim, é estação de esperança. E desejo para vocês também. Esperança e primavera no coração. No meu coração, sempre fica a primavera aqui comigo. Beijinhos e muito apoio. Beijinhos e muito obrigado.